Oi gente, quarta-feira dia 22 ou 23, nem sei, estou aqui no apartamento, meu pai veio aqui ajudar, porque olha só, como eu comentei com vocês, vamos tirar essa parte aqui que foi meu pai que colocou para não ter um degrau, sabe, quando a minha avó morava aqui, porque aqui é piso embaixo, sabe, e tinha um degrauzinho, daí meu pai fez esse negocinho aí de madeira e colocou esse revestimento aqui amadeirado em cima para dar uma tapeada, mas como agora não tem importância de ter um degrau, né, ele vai tirar isso aqui. E vamos deixar com o piso, então ele veio aqui para tirar, tem que tirar tudo daqui, tem que tirar a máquina, o armário, já começamos a tirar, e olha só a sujeira que está aqui atrás, mas eu vou limpar tudo depois. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um dia de vlog, né, de faxina, barra organização, barra mudança, hoje é quinta-feira, dia 23 de junho, e estou aqui na casa da minha mãe, como vocês podem ver, né, no meu quarto atual. E, gente, é o seguinte, ontem eu mostrei para vocês, né, coloquei um trechinho aí, que eu e meu pai fomos lá para tirar aquele negócio que tinha na lavanderia, limpei tudo, enfim, acabei não conseguindo gravar para vocês, porque eu estava ajudando meu pai, né, não tinha o direito de apanhar o celular, enfim, estava o caos, a sujeira, mas a gente limpou tudo, e eu estou indo lá para o apartamento agora de novo, assim que eu chegar lá eu mostro para vocês como ficou depois, né, já que não faltam, assim, muitas coisas de faxina para fazer, né, falta terminar uma partezinha do banheiro, e limpar os vidros, né, todas as janelas, depois pintar o apartamento, e a gente pode se mudar, o que eu estou pensando de fazer é ir levando as coisas da cozinha lá na cozinha já, para começar a organizar, porque daí assim que a gente se mudar, a cozinha já está pronta, sabe, não precisa fazer organização de nada na cozinha. Já vê a melhor disposição, como que fica a melhor organização, sabe, para fazer toda essa parte com calma, porque todas essas coisas aqui do meu enxoval, né, de utensílios, enfim, eu não estou usando, então não tem por que eu ficar com eles aqui, sendo que eu já posso organizar lá e deixar tudo pronto. Eu estou indo a pé lá para o apartamento, não é tão longe aqui da casa da minha mãe, e eu estou acostumada a andar a pé, né, gente, eu ando a pé pela cidade inteira. Bom, gente, aqui é o estado do quarto de hóspedes da casa da minha mãe, minhas coisas estão todas aqui, ó, as coisas do enxoval que eu comprei, né, tirando as da minha sogra, que ela me deu, que já estão no apartamento. Então aqui são as coisas que a gente comprou, e está uma bagunça. E isso aqui é o que eu organizei para levar, ó, como eu já tirei o escorredor de louça que tinha lá da minha avó, meu pai já levou embora, eu vou levar o nosso. Aqui essa mochila também está cheia de coisas, olha só, cheia, cheia de coisas. E tem mais essa sacola aqui da Natura, que também está cheia de coisas, tem o nosso jogo de copo ali, enfim, mais algumas coisas. Gente, já estou cansada, tem uma subida aqui, que é de matar. E olha só, mochila e um monte de sacola. Estou a legítima sacoleira na rua. Bom, gente, cheguei aqui no apartamento e vamos direto ao ponto que eu fiquei de mostrar para vocês, né. Olha só, tiramos aquele negócio madeirado que tinha aqui e agora temos piso na lavanderia, né. O piso estava escondidinho, ele é igual da cozinha, que é bem feinho, por sinal, né. O mais feio, na verdade, é isso aqui, né, o espaçamento aqui entre os revestimentos, que é muito grande. Mas, enfim, ficou assim, ó. Limpei a máquina de lavar por fora, que eu já tinha limpado por dentro. Esses negócios aqui não saem, tá, eu não sei o que é isso. Não sei se é de algum produto, se é de velhinha mesmo, eu sei que eu tentei esfregar. De várias formas, com várias coisas e com produtos diferentes e não sai. Então, é manchado, né. Enfim, vai ter que ficar assim. Esse armário aqui eu já tinha limpado. E agora temos piso, olha só. Piso na lavanderia. Melhor do que estava, né, gente. E o degrauzinho é pequenininho, ó. Bom, então aqui está o nosso escorredor, olha só. Pretinho, bonitinho. Já vou colocar ele aqui no lugar, vou ver como vai ficar. Isso aqui eu tinha lavado ontem. Deixei aqui assim. Bem o que eu queria, gente. Que ficasse discreto, que não chamasse muita atenção, já que a bancada é meio preta. Então, acho que ficou bom, gostei. Só não sei se vou deixar assim ou assim. Eu trouxe pra cá o nosso vaso de flores, que ainda não temos flores. Não sei porque que eu trouxe ele já, mas eu não sei, quis trazer. Enfim, trouxe esses utensílios aqui de bambu, que eu não vou tirar desse negócio. Os utensílios, olha só. Vou colocar por enquanto na gaveta. Aqui. Trouxe também o nosso jogo de copos, ó. Já vou colocar eles ali no lugar. Eu não sei. Eu tava pensando de já lavar algumas louças, né? Porque vieram sujinhos, enfim. E eu acho que até daria pra lavar agora, porque não vai sujar dentro dos armários, né? A gente nem vai ficar abrindo esses armários. Então vai ficar fechadinho ali, bonitinho. E no apartamento eu não tenho muito pó. Então eu tô pensando de fazer isso, mas não sei se vou fazer isso hoje. Assim, gente, eu trouxe umas coisas bem aleatórias, tá? Mas é porque eu trouxe o que dava pra trazer na mochila, assim, meio que solto, sabe? Que não tinha risco de quebrar, não de estragar, enfim. Então, por isso que eu trouxe essas coisas aleatórias. Trouxe já essa leiteirinha aqui, esse fervedor, né? E esse negocinho de medidas. Trouxe esses aqui também, ó. Que é tipo suplá, eu acho, né? Pra colocar assim embaixo os pratos. Eu também não vejo a hora de usar as minhas coisas. Será que eu sou ansiosa, gente? Um pouquinho, né? Bom, gente, como eu disse pra vocês, né? Tô passando uma agulha aqui já nas louças, porque não tem mais tanto que eu fazer aqui no apartamento. E assim já é mais alguma coisa que fica pronta, né? Quando a gente precisar usar as louças, já vão estar todas limpinhas, guardadinhas no lugar. Então, eu creio que não vai sujar de novo, né? De ficar guardada ali no armário. Isso aqui não vai ficar assim, né? Obviamente eu botei aqui só pra ter onde apoiar. Não queria deixar aqui na pia, enfim. Botei ali dentro. Mas, como eu disse pra vocês, eu acho que não vai sujar, né? Estando no armário fechado, a gente nem vai ficar abrindo os armários. E aqui no apartamento nem tem pó. Então, tudo bem, eu já ia limpando as louças e vou deixar tudo prontinho pra gente usar. Aqui eu lavei os pratos rasos, pratos de soco, umas cumbuquinhas e alguns talheres de churrasco que estavam aqui já. E tem mais coisa pra lavar, né? Vou lavar tudo que der, porque é bem rapidinho, não tá nada muito sujo. É só pra tirar a sujeirinha de guardado mesmo e o pó. Gente do céu, tô um pouco destruída, né? Acabei não mostrando, assim, exatamente pra vocês o que eu tava fazendo, porque eu tava ouvindo uma musiquinha no celular e tal, aqui não tinha muito como se entreter, sabe? Tô acabando filmando, mas o que eu fiz foi lavar algumas louças e organizar as coisas no armário. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou e tudo que eu fiz até agora. Bom, então tirei aquelas louças que estavam aqui na mesa, né? Tirei os produtos que estavam ali no canto da bancada, deixei essas louças aqui. Essas aqui eu não lavei, tá? Como eu não tenho muito onde guardar elas por enquanto, então, e elas vão ficar expostas, né? Eu não lavei elas. Aqui o nosso negócio, ó, de dispenser de detergente, esponja, o nosso rodinho, que bem bom, por sinal. Aqui algumas coisas que eu lavei que eu não vou secar com pano de prato, vou deixar escorrendo, ó, as xícaras e os nossos copos. Aqui em cima não mudou nada, eu acho. Só tá os copos ali, porque as coisas estão aqui, né, secando. Nesse armário aqui eu coloquei mais algumas coisas que eu trouxe, ó. Lá em cima as taças, aqui os nossos copos de cerveja, aqui o saleirinho que eu trouxe hoje, a saleira de mesa, esse aqui já tava aqui, esse também, e aí o filtro de café, que também tá aqui. Nas gavetas, eu coloquei alguns dos utensílios aqui, eu já lavei tudo, tá, gente? Uma das coisas que falta comprar é o negócio pra pôr os talheres, né? Ainda não trouxe o nosso jogo de faqueiro, mas enfim, vou trazer outra hora. Mas eu não encontro um que seja mais ou menos o tamanho da gaveta, sabe? Todos são muito menores, tipo aqui assim, ó. Eu medi a gaveta, né, e aí olha o tamanho dos portas-talheres, e nenhum fica mais ou menos certo, assim, sabe? Eu queria um que só que ou fosse certo ou que sobrasse pouquinho dos lados. Mas eu não sei onde eu ia encontrar, já procurei na internet também, enfim, ainda tô pensando qual comprar e o que fazer. Aqui também coloquei alguns utensílios, ó. Esse aqui é os nossos talheres do kit churrasco, faca aqui, enfim. Aqui tá os panos de prato, ó. Eu coloquei alguns produtinhos, ó. Isso aqui tá aqui porque ainda tá pingando, tá? Então deixei um paninho ali, coloquei a tábua de corte aqui, ó, botei o azeite e o vinagre nesse negocinho aqui, que minha sogra que mandou pra gente, então botei nesse potinho. Aqui botei panela de pressão, e essas duas panelas eram da minha avó que eu vou aproveitar. Coloquei nossa jarra de suco ali em cima. Eu coloquei todas as louças desse kit, né, no caso do nosso kit de jantar. Coloquei esse pratinho de sobremesa aqui também, que não estavam aqui, mas acabei botando pra otimizar espaço no outro armário. Esses aqui eu lavei todos, tá? Tá tudo limpinho. Aqui na lavanderia tá tudo uma bagunça. Olha de pano de prato que eu sujei pra secar todas as louças que eu lavei. Hoje tá muito úmido, olha só. Tá chovendo bastante hoje, então tá muito úmido. Isso aqui é do lado de fora, tá? Mas assim, então tá bem difícil pra secar as coisas, né? Aqui tem pano de morro, de bagunças. Isso aqui é pra lavar. Organizei algumas coisas aqui também nesse armário, ó. Coisas que não couberam lá no da cozinha. Isso aqui é o kit churrasco. E aqui eu coloquei os potinhos, ó, de plástico. Aqui dentro dessa vasilha tem outros potinhos, ali tem mais. As bandejinhas. E por enquanto tá assim. O que tá fazendo, Vitor? O que tá fazendo? Começou, né? Claro. Tô limpando de olhão. Como dá pra ver. Domingou, né? Domingou. E eu tava limpando essa aqui. Limpei aqui, ó. Que tava podre de sujeira. Limpei esse lado aqui também, ó. Esse aqui tá sujo ainda. Dá pra ver, né? Que esse aqui tá muito sujo. Olha só. Esse aqui eu já limpei. Limpei também aqui, ó. Esse lado. De fora. E todo aqui ao redor, né? Essa aqui também tá muito suja. Acho que tem... É isso aqui é a mofa, ó. Tô bem suja. Olha só. Tá horrível. Oi, gente. Mais um dia de vlog. Hoje é segunda-feira, dia 27 de junho. Filmei um pouquinho pra vocês, né? Ontem à noite, que era domingo, minha namorada veio aqui comigo. A gente começou a limpar as janelas e os vidros. E hoje eu vim aqui pra finalizar, né? Porque ontem não deu. A gente acabou fazendo outras coisas aqui. A gente ficou um tempão medindo a sala, medindo o quarto, pra ver qual seria a melhor disposição dos móveis. E pelo sofá que a gente comprou, sim, compramos o sofá. Pela internet também. Depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar tudo pra vocês. Se valeu a pena, onde a gente comprou o modelo. Enfim. Tudo. Vou contar tudo pra vocês quando chegar, né? Espero que dê bom, porque a gente amou o modelo. A gente achou bem bonito, assim, do estilo que a gente queria, né? E o valor que deu pra pagar. E era isso. Agora bora pro trabalho de novo, né? Bora limpar. Tchau. 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 Bom, gente, tô aqui limpando os vidros então, ó. Já deu uma bela diferença. Tava muito sujo. E agora já tá limpinho, ó. As janelas também. Aqui também limpei. Esses pontinhos aqui, as manchinhas. Limpei essa parte aqui também, ó. Que tava bem suja. O que eu usei pra limpar aqui foi uma esponjinha com detergente mesmo, sabe? Água. E fui jogando uma aguinha pra enxaguar. Molhei tudo lá embaixo. Depois eu passei um paninho pra secar e pra tirar o excesso que posso ter ficado de detergente, né? Eu comprei esse aqui, ó. Esse Veja Vidrex. Limpa vidros. Tradicional, limpa e dá brilho. Tô seguindo as instruções aqui, tá? Então, diz que é pra você passar, borrifar no vidro, né? Então, como eu comprei esse que não tinha borrifador, eu coloquei nesse borrifador meu aqui, ó. Tô borrifando no vidro. Não muito, tá? Porque senão ele fica lambuzado. Então, tenta deixar o mais pulverizado possível, sabe? Não dá aqueles jatinhos direto, porque senão fica um pouco lambuzado. E aí eu tô vindo com esse paninho aqui, essa flanelinha que não deixa pelinho, né? E seca, tá, gente? Então, borrifa no vidro e passa o paninho aqui, ou uma flanelinha seca. E ficou assim, ó. Tá bem limpinho o vidro. Ainda bem, porque tava muito sujo e eu achei que ia ficar meio lambuzado, melecado. Mas não ficou. E com esse paninho aqui, acho que foi uma junção perfeita pra fazer a limpeza dos vidros. E agora eu vou continuar aqui. Olha, gente, tô aqui na janela do escritório agora. E já que eu não mostrei bem o antes pra vocês das outras janelas, vou mostrar essa aqui como tá. Todas estavam assim, tá? Olha a sujeira que tá isso aqui, gente. Olha, a parte de dentro, tá? Tá nessa sujeira. Eu já comecei a limpar aqui, ó. Já tá dando uma diferença, né? E lá de fora também tá péssimo, péssimo, péssimo. Então eu vou ter que limpar tudo, vou esfregar tudinho isso aqui, ó. Tirar toda essa sujeira aí e depois, por último, limpar os vidros. Tô limpando aqui do lado de fora, ó. Enterrar assim. Olha a diferença que deu. Tava muito podre de sujeira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia que eu tô aqui no apartamento. E desculpem a cara aí de cansada, de destruída, mas eu acordei super cedo hoje. Tô cansadinha já. Fiz várias coisas. E passei aqui no apartamento não exatamente pra fazer faxina hoje, nem pra organizar nada. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês o resultado, né? Eu vloguei aí que eu tava limpando as janelas, os vidros, mais algumas coisas. E a gente também acabou trazendo já boa parte do novo enxoval aí, né? Dos meus utensílios de cozinha aqui pro apartamento já. A gente trouxe num final de semana. E eu acabei não mostrando pra vocês como ficou, né? Já fui colocando mais coisas no lugar e... Então eu vim aqui no apartamento hoje exclusivamente pra mostrar isso pra vocês. Bom, gente, eu vou começar mostrando a janela do nosso quarto. Olha só. Aqui está limpa, branquinha, finalmente. Eu mostrei pra vocês como tava sujo, né? E os vidros também, ó. Estão limpinhos. Nem parece que tem um vidro aqui, né? De tão limpo que tá, sim, o vidro. Mas ficou bem limpinho. Ainda bem, porque tava bem melecado. O resto aqui continua igual. O banheiro também ainda está igual. Aqui no escritório temos a nossa mão do banheiro que chegou. Porém, a gente não vai conseguir usar essa parte de cima porque ela é muito pequena. E não tampa um negócio que tem ele na parede que a gente quer tapar. Então a gente não vai usar essa parte de cima, só a parte de baixo. E vamos colocar um espelhão, sabe? Em cima, assim, não vai ter armário. Só o espelho mesmo. Limpei também essa janela aqui já, ó. Também ficou limpinha. Aquele mofo que tava aqui saiu. Aqui tá... Aqui é as cortinas aqui desse quarto, ó. Do escritório. Eu já lavei as cortinas que estavam mofadas. Estavam bem sujas. Então deixei ele no varal secando. A janela aqui da sala também tá limpa. Foi meu amor que limpou. Também ficou novinha. Essa aqui não tem as... Os negocinhos de fechar, sabe? A veneziana. Então é só o vidro mesmo. A gente vai ter que colocar uma cortina aqui, ó. Bom, gente. Já trouxe pra cá, então, o meu jogo de... Faqueiro, né? Os talheres, ó. Já estão aqui. Trouxe mais algumas coisas. Ó, isso aqui é do meu amor pra eles lá no escritório. Aqui tem as coisas do banheiro. Ali tem mais pote. Trouxe a minha boleira. Já coloquei aqui. A cafeteira, ó. Está aqui também. Não tenho certeza se é aqui que vai ficar essas coisas. Mas por enquanto a gente colocou aqui, né? Vocês sabem. Eu tô organizando e trazendo aos poucos. Pra tentar ver como fica melhor a disposição, né? Aqui também já trouxe a chaleira, ó. Esse pano de prato que eu comprei também, que é bem grandão, ó. Que achei bem bonito de vinho. Aqui dentro já tá as minhas formas. Eu coloquei as minhas formas, ó. Que eu mostrei pra vocês nos vídeos de comprinhas. Forma dessa carne de bolo. Tá aqui também, ó. Já trouxe as minhas panelas. Já coloquei aqui, ó. O grill e uma frigideira menor. Esses armários de cá continuam iguais. Porque é as louças que a minha sogra mandou pra nós. Então tá tudo aí ainda. Trouxe também esse listinho que a mamãe deu pra gente. Trouxe as coisas aqui de cima, ó. Que eu mostrei pra vocês, né? Organizando. Ó, como ficou assim. Trouxe mais coisas, ó. Xícaras. Caneca que a minha sogra deu pra nós, ó. Eu e o meu amor. Esses aqui tá improvisado aqui também. Botei aqui só pra não correr o risco de bater, né? Porque às vezes estando em outro lugar eu acabo batendo e quebrando, estragando, sei lá. Por enquanto tá aqui. Aqui em cima, ó. Trouxe canecas já. Só as minhas. E o armário já tá cheio, né? Trouxe as minhas canecas, minhas xícaras, ó. Falta trazer ainda as do meu amor. E eu não sei onde a gente vai pôr, porque não cabe lugar nenhum aqui. As tabuinhas. Panelas estão todas aqui. Panelas de pressão. A walk. E nesse outro armário de cá eu coloquei todos os potes, ó. Dentro desse grandão aí azul tem mais pote também. Tem pote de vidro. Tem marinex. Tem negócio de pipoca. Enfim, muita coisa. Bom, gente. Essas são as atualizações, então, de hoje, né? As janelas estão limpinhas. Já trouxe praticamente todos os meus utensílios de cozinha. Já estão aqui. Falta bem pouca coisa. E como eu disse, né? Ainda faltam encontrar lugar para as outras coisas. Porque eu ainda preciso comprar um aparador para redistribuir melhor e organizar bem direitinho todas as minhas louças. Quero abrir mais espaço nos armários da cozinha. Se eu conseguir, né? Tirar louças da cozinha para pôr no aparador. Para conseguir guardar mais comida nos armários da cozinha. Enfim, toda uma função. Mas, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog, né? Da faxina barra organização e mudança. Enfim, estou tentando registrar tudo para vocês. E espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Porque eu estou amando compartilhar tudo isso. E deixar tudo isso registrado, né? Gente, é muito legal. Compartilhar com vocês e também para deixar guardado. Para a gente ter esses momentos aí guardados em vídeo. Então, era isso. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Que ainda vai sair muita coisa legal aqui no canal. Me segue lá no Instagram que eu tenho aparecido mais por lá. E era isso. Um super beijo. Até os próximos vídeos. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus